Fala galera, beleza? Bom dia, bom dia com Jesus, sempre vou falar isso E tá aqui a novidade que eu tinha falado com vocês A ajuda de vocês que estão pra comprar o carro Então tô aqui mostrando pra vocês Seguir com isso é possível através do apoio de Deus, ajuda de Deus e apoio de vocês, tá bom? Então tô aqui mostrando a benção que vocês semeou na minha vida, né? Tô muito grato a todos, muito grato a vocês, obrigado de coração, tá bom? Deus me abençoe cada um e todas as áreas da vida de vocês Deus é bom ter com Deus, abraço a todos Então assim, só mais alguma coisa que eu queria ressaltar Isso aqui é uma benção, né? Uma ferramenta de trabalho Que agora eu vou poder trabalhar numa categoria melhor, né? Pra poder ganhar um pouco melhor, pra poder dar o sustento pra minha família, né? Com meus filhos também, então através de vocês Dar o papo de Deus, isso tá sendo possível, tá bom? Então isso aqui é uma ferramenta de trabalho e consagrado ao Senhor E mais uma vez, gratidão Agora eu tenho como trabalhar de uma maneira mais eficaz, né? Pra poder aumentar os danos e poder ajudar a minha família E aqueles que me certam e transbordar na vida das pessoas também Abraço, gente, obrigado, Deus abençoe Uau